Hoje aqui no nosso carro, uma cartela com 30 ovos somente, R$ 6,00, eu disse, é R$ 6,00, essa é a rua Franca que merece, vem a dona de casa, vem a freguês amigo, chamem os vizinhos, aqui no nosso carro, uma cartela com 30 ovos somente, olha o vazamento da Copaz aí pessoal, o primeiro vazamento que nós registramos na região asfaltada de Mirador. Salim, esse local aqui é famoso né, você já plantou até bananeira aqui? Já. E agora com o asfaltamento? Olha, é uma obra que a gente esperava mais, sinceramente uma coisa melhor, né, vamos aguardar né, que diz que tem um tempo para esse assalto ser curado né, mas infelizmente eu acho que não atendeu as expectativas dos moradores não, os moradores não estão satisfeitos não. Nesse local que você já plantou bananeira ali hoje tem uma mina da Copaz? Ah, esses canos vai estar sempre dando esse problema né. Cano velho? E agora vamos ver como é que faz esse trabalho do asfalto aí né, se vai ser feito uma reparação rápida, se vai ficar esse buraco aí, porque a Copaz vai vir, vai colar o cano e o buraco vai ficar, e aí o asfalto como é que fica. E a questão do assaltamento, o que você está achando aqui da rua Frank Meirelles? Foi passada uma segunda mão de asfalto aí para solucionar? Foi, foi dado uma primeira mão, ficou muito soltando, as britas estavam soltas, vieram com outra camada por cima, mas o de baixo não segura, não adianta. Entendi, e aqui a gente observou também a questão da rua estreita né? A rua estreita, como você viu ali. A gente parou aqui a gravação porque teve um carro passando a hora aqui, Celinho, mas foi passada então a segunda mão de asfalto? Foi dado outra, veio com outra mão por cima, só que a de baixo está solta, não deu firmeza, então automaticamente, quando o carro passa com o piso e estressa a direção, o pneu no chão, automaticamente ele solta. Aqui a gente observa aqui esse problema da água que a gente está minando aqui. É, esse aí já é outro problema já né? É, um problema que provavelmente não será o primeiro né? É. A gente até já cogitou essa questão até mesmo na reunião da Câmara Municipal. E além dessa questão, passou a segunda mão e o asfalto depois, o que você achou? Olha, ele está firme, mas você vê que nas beiradas ele solta, ó. Nas beiradas ele não firmou, você sente que não firmou. Ó, isso é um chinelo, ó. Imagina um carro passando, uma chuva aí que igual aqui desce, água daquela encosta todinha ali, ó. Desce toda, não dá vazão na bueira ali e desce pelo asfalto todo, o que que vai acontecer? Você acha que pode ser que ele solte esse assalto? Eu tenho quase que certeza. Não sou, não sou conhecedor a fundo, mas pelo pouco que eu conheço, não acho que... Não tem muito funcionamento, não. Bom, então vamos aguardar. Vamos aguardar, o tempo vai dizer. Esperamos que realmente esse asfalto, segundo a explicação deles, ele gaste um certo tempo para poder segurar no chão. Aqui a gente está observando realmente nas beiradas aqui nas laterais, tem um esfarinhamento de asfalto, conforme você pode observar. Mas vamos aguardar, a gente espera que realmente fique bom, né? Com certeza, a esperança, a obra é muito importante. Nós estávamos aqui com problema de poeira, quando chovia muito barro, e é uma obra muito importante para a nossa rua, para os moradores. Mas esperávamos, a nossa expectativa seria um material melhor, uma coisa mais... Com a qualidade melhor. Com a qualidade melhor. Ok, então muito obrigado. Está aí a posição do nosso amigo Selim, da Serraleria Costa, né? Aqui na rua Franca e Meireles. Por sinal, a primeira rua asfaltada, e também já é a primeira rua que a gente observa já, que já estão acontecendo... Já tem uns 40 dias, uns 30 dias já. Tem 30 dias de asfaltamento? É a primeira rua que a gente já observa que tem mais problema. Vazamento de água na rua.